Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar meia que está chegando para reforçar o esporte Estamos falando de Giovani, o Giovani Piccolomo, 28 anos de idade Que estava jogando pelo Cruzeiro e chega para ser mais um atleta do Leão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola, então antes de começarmos preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV e patrocinadora do Leão Lá na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação Não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom e acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Giovani Na temporada passada Lembrando mais uma vez que o atleta tem 28 anos de idade 1 metro e 74 E fez toda a temporada pelo Cruzeiro e pelo Havaí Jogou nessas duas equipes Vamos lá 48 jogos na temporada passada 35 deles como titular 7 gols marcados 2 assistências 1 pré-assistência 54 passos para a finalização 91 arremates com 30% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 10 vezes A cada 90 minutos o número dentro da média Para o Meia Acertou 82% dos passos que tentou Tomou 9 cartões amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Giovani Na temporada passada Galera rubro-negra Quero que vocês contem para mim Nos comentários O que vocês acharam Do rendimento do atleta Em 2021 Para deixar o like Se inscrever no canal Claro que eu também vou dar A minha opinião Mas quem não gosta de promoção De descontão Então por isso Estou trazendo para vocês O nosso cupom NACENTAURO FBSCOUT10 Com ele Você ganha 10% De desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Tem inclusive Um monte de produto Do leão Inclusive Essa linda camisa oficial Que eu estou colocando na tela Que está saindo no precinho Camarada Então vou deixar o link Para a camisa Na descrição Nosso cupom também Na descrição Se eu fosse você Não perder Beleza? Voltando Giovani Em 2021 Ele teve uma temporada razoável Tá pessoal? Conseguiu ter uma boa minutagem 48 jogos A maioria deles Como titular Vinha sendo uma peça até razoável No Havaí O Cruzeiro pede para ele voltar Do empréstimo Para reforçar a Raposa E ele volta A ter sequência de jogo Nessa temporada O Cruzeiro não fez um bom 2021 É bem verdade Não dá para dizer Que ele foi um destaque De um super time Dentro da Série B Do ano passado Mas pelo menos Voltou a jogar Daqui a pouco a gente vai ver O histórico Do atleta Nas últimas temporadas A gente percebe que De 2020 para 2021 Ele teve uma evolução Por mais que fisicamente Se não estivesse 100% Ele já melhorou muito Em relação a 2020 Então ele chega A ter um momento melhor Para jogar pelo esporte Em 22 O Cruzeiro elevou O nível do seu plantel Ele começou a perder Um pouco de espaço Não jogou tanto Nessa temporada Mas pelo panorama geral Do que vinha sendo A carreira do jogador Dá até para dizer Que ele não chega no pior Dos seus momentos Para reforçar o Leão A nível de posicionamento Dentro de campo O que podemos esperar De Giovani Qual o tipo de meia O jogador é Chama na tela Para a gente poder ver Mapa de calor Mapa de movimentação Do atleta Na temporada passada E mesmo sofrendo um pouquinho Com o peso Com a balança Em muitos momentos É um jogador Que se movimenta bastante Dentro de campo A gente percebe como No terço final Ele flutua bastante Pela região Na intermediária ofensiva Da entrada Da área Muitas vezes cai pela meia Cancha esquerda Pela meia cancha direita Pelo centro também Para organizar as jogadas O Giovani Não chega a ser Aquele meia clássico Mas é um cara Que se aproxima muito disso É um meia de criação mesmo De jogadas Bom arremate De média distância Aquele cara que procura Criar muitas situações De gol Ao longo de uma partida É um meia mesmo Antes de mal comparando Pode chegar para ser Um camisa 10 Eventualmente do esporte Consegue se deslocar Por todo aquele terço final Tá bom? Maravilha Agora sim Vimos posicionamento Rendimento Em 2021 Mas é legal a gente ver O que ele fez Nesse início De temporada Em 2022 O que ele vinha fazendo Em outras temporadas Jogou pelo Cruzeiro Jogou pelo Coritiba Será que ele conseguiu ter Uma boa performance? Chamo na tela Pra gente ver Pequeno histórico Na carreira Nas últimas 4 temporadas De Giovani Como atleta profissional Vamos lá 2019 Ele chega Pra reforçar o Coritiba Depois de fazer Uma ótima Série B Pelo Goiás Ele fez 42 jogos 28 Como titular 2 gols marcados 6 assistências Chega em 2020 Ele inicia pelo Coritiba Vai pro Cruzeiro E não consegue jogar Foi o que eu falei Que ele chegou em 21 Pra iniciar a temporada Em uma péssima fase 11 jogos 5 apenas Como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Nessa temporada Que ele sofreu demais Com a questão física Vem em 21 Já vimos os números Não preciso ler novamente Inicia 22 Com 7 partidas 6 Como titular 2 gols marcados 1 assistência Até participou De alguns golzinhos Nessa temporada Mas já vinha perdendo espaço O Cruzeiro contratou Atletas Pra função Do Giovani Ele dificilmente Teria muitos minutos Ao longo dessa Série B Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Giovani Picolomo Pra reforçar O esporte Bem pessoal É um jogador Que precisa recuperar O seu futebol Desde 2018 Ele não consegue Realmente ser um protagonista Foi um cara Que jogou muita bola Pelo Goiás Naquela Série B Depois Zanzou por alguns Grandes clubes Do nosso futebol brasileiro Talvez só em 2021 Ele tenha conseguido Ter uma participação Razoável Dentro de um contexto Também De Série B Entretanto É um cara Que se tiver fisicamente Em forma Eu acho que tem qualidade E pode ajudar Pelo menos A nível de composição De elenco Pra reforçar o esporte Isso não é uma super Contratação Mas eu acho que um cara Que tem qualidade técnica Ainda tem A boa idade Bate bem Bola parada Arremata bem De média distância Pode ajudar o Leão Dentro desse contexto De Série B Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor rubro negro Se gostou Dessa contratação Se concorda Ou se discorda Dei minha opinião Se for lá na Centauro Aproveitar o nosso cupom Conte-me tudo Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! E aí E aí